Música Vai descendo o rio abaixo A canoa do meu bem Estava aguarda comigo Eu chamo e ela não vem No remanso do rio barco A canoa vai além Neste rio que corre, corre Não sabe que há que morre Quem quer ir junto também Paraíca no ar O rio só sabe correr O rio só sabe levar O rio não sabe trazer Paraíca no ar O rio só sabe correr O rio só sabe levar O rio não sabe trazer De quem na feira do rio No porto triste da vida Não deixou na minha boca O beijo da despedida Alegre foi a chegada Que triste foi a partida Música 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 Vá Deus por tudo e o parto Que um dia a chorar me viu Meu amor foi na canoa Quem não ama não perdoa Por isso ela partiu Paraíca não há O rio só sabe correr O rio só sabe levar O rio não sabe trazer Paraíca não há O rio só sabe correr O rio só sabe levar O rio não sabe trazer O rio só sabe correr O rio só sabe correr O rio só sabe correr